Aí galera, boa tarde, beleza? Já são 16 horas e 22 minutos Tamo aqui na BR-153 No estado de Tocantins Foi dia 1º de junho de 2015 Temperatura aí de 34 graus 34 graus, o céu tá limpinho Tudo correndo nos conformes A estrada de Miranorte pra cá tá bom, viu? Tá, é pista simples, mas tá melhor, tá bom Agora lá da divisa de Goiás Tocantins até Miranorte ali Não tá boa não, tá muito ruim, viu? Muito caroço, muito buraco Tá bem complicadinho Esse trecho aqui já tá bom Tô em dúvida aí galera, não sei se eu vou Ali pelos índios, pela barra do Corga O seu voo pro Açailândia Estive conversando com um parceiro Ontem do poço lá Falou com um amigo dele Passou ali pelos índios Ele disse que tá tranquilo Ele disse que tinha um pedaço meio ruim ali Mas já andaram afuando e tal E lá pro Açailândia Diz que é muita subida Muito... Muito novo Por lá eu nunca passei não, viu? E... Além de ser mais longe, né? O médico também vai lá embaixo Mas tudo tranquilo aí na viagem Sem problema até agora Estraga a rodovia bastante movimentada Diferente daquela lá que vai Lá pro Paulo Afonso Lá pra Recife, lá Que é 4, 2, 3, se não me engano Da Bahia Que é bem mais tranquilo Aqui já não Aqui o movimento é forte, viu? Beleza galera? Dá um curte no vídeo aí Galera do YouTube aí Um abraço aí pra vocês aí, ó Tá crescendo todo dia Tem várias pessoas se inscrevendo no canal aí Tá show de bola Daqui a pouquinho nós estamos aqui em Araguaína O outro toca da onça Tayara Aqui é Tayara, no cantor da Tayara Tá bom aqui E a pista é simples aqui, mas Dá pra rodar tranquilo É melhor do que tava lá Lá perto da divisa, lá perto de Alvorada Às vezes lá Tá ruim Aqui é bastante reta Bem poucas curvas Mas é bastante movimentado Enquanto a gente se apura aí Nas ultrapassagens aí Porque Normal Normal na rodovia Que é A ver se vai Vem vindo outro Mas Correndo ainda É muito Excesso de velocidade Já deu um bom Deu um bom Tijolo aí Foi um pneu Rapaz Caiu a carga dele Caiu um pouco da carga Só que é muito comum Às vezes você tá indo Ultrapassar esse apural O cara Abre e coloca Para o acostamento Para o outro passar É Às vezes Tipo aí Tá vendo O cara Não dá tempo De chegar O outro O outro Que tá de lá Em vez de diminuir Acelerar mais ainda Às vezes Porque você vai Ultrapassar Às vezes Em vez de dar uma Seguradinha Acelerar também Só para ver o cara O cara se fuder As pistas Simples Tá ligado Ligado mesmo Valeu galera Deixa um abraço Para vocês Pessoal do Youtube Vão dar um curte Vão compartilhar O vídeo Vão se inscrever No canal É só se inscrever De embaixo Escrito ali Inscrever Se inscreve No canal Dá para mudar A resolução Em alta definição A resolução Você vê o vídeo Com mais validade Compartilha Comente Eu peço desculpa O pessoal do Youtube Ainda não Não está lendo Quase os comentários Que é muita gente São várias pessoas Comentando Então quase não dá Muito tempo Mas devagarinho Eu vou vendo Aos pouquinho Agora eu vou pegar Com firmeza E vou Eliminar Vou dar uma olhada Em todos os comentários Até sair lá de volta Já deve estar Com uns dois mil Comentários Que eu não leio Mas está bom Esse canal Está crescendo Ainda bem E fica a dica Esse trecho Lá de Miranorte Lá até para cá Por enquanto Está bom Está tranquilo Algumas coisinhas Assim Mas é Tranquilo Dá para encarar Legal Vamos ver para frente Eu estava querendo Ir por Açailândia E tal Mas não sei Que falou Que era para ir por lá Mas é muito mais pesada A estrada Não dá média E Esse caminho Mesmo ali Embarra do corda Lá pelos índios Não estão Não estão cercando Não Diz que Estão calmos E se tiver Que Eles puxam As cordinhas Na pista Eles têm que dar Uma moedinha Lá Dois reais Um pedágio Que eles saem lá Para passar no meio Da terra deles Lá Na verdade Tinha que dar o Brasil inteiro Para os índios De volta O branco veio E fez cagada Ele diz aquela música Do Leisure Humana Lá Índios Lá fala tudo Tá bom galera Até depois Até mais tarde Não sei se eu vou posar aqui Perto de Araguaína Eu vou até Estreito Lá Até meu amigo Tá lá em Estreito Lá Diz que vai me esperar lá Pagar um café Pagar uma janta Vamos ver se Conhecer mais um aí Estamos ficando conhecidos Aí na rodagem Valeu galera Um abraço Estamos em Araguaína Chegando em Araguaína Tocantins BR 153 Estamos indo para São Luís No Maranhão De São Luís Vamos para Terezina Terezina Eu vou descarregar lá Em Ceará Fortaleza E depois de Ceará Eu vou para Recife Carregar lá em Recife Mas ainda não fiz Nem a primeira entrega ainda Mas acho que Falta mil quilômetros Vou dar amanhã Terço Acho que quarta Até meio dia Eu devo dar no cliente Vai de boa Tranquilão Tudo de bom galera Um abraço Vocês são dez Muito obrigado Por vocês curtirem o vídeo Comentar Se eu pudesse Eu dava um abraço Em cada um de vocês Pessoal do Youtube Eu abraçaria Mas sinto-se abraçado E é uma satisfação Muito grande Fazer vídeo Para vocês Mostrar um pouco Da nossa profissão Dessas estradas Do Brasil Dessa dificuldade As dicas Que a gente pode passar Para vocês Principalmente Para aqueles velhos Caminhoneiros Que sofreram Algum tipo de acidente Ficaram Ficaram Ficadeira de roda Alguma coisa E hoje Não podem mais viajar Fica Minha grande consideração Para esse pessoal Que está em casa Resta assistir Os vídeos Aí Sintam-se viajando Comigo Vão curtindo Aproveitem Que isso aí É tudo para vocês Os velhos Caminhoneiros Que estão tudo encostadão Aproveitem Lembrando Dos lugares Onde vocês passavam Como que está Como que não está A cidade Como que ficou E Para matar um pouco Da saudade Está cheio de caminhoneiros Que por um motivo Ou outro Hoje não viaja mais Mas fica o meu abraço Para vocês E a minha grande consideração Olha o flogueiro ali Olha o flogueiro Ô rapaz Não estava sem máquina Que pena Você queria tirar uma foto Para o meu caminhão Ô rapaz Tirou uma foto Para o meu caminhão Moço Tamo aí galera Araguaína Mano aqui Esse dadozinho aqui Olha esses radarzinhos De 40 por hora aqui É para quebrar Cair os butiá do bolso É para cair Olha Tem uma lombada aqui Para que Aquilo ali Para arrecatar mesmo Ele caiu Os butiá do bolso Brincadeiro Valeu galera Um abraço para vocês Curtam o vídeo Sinto-se todos abraçados Tamo passando aqui Por Araguaína Cidadezinha Espalhadinha aí Para o lado da rodovia Mas vamos pegar aqui Agora Acho que eu vou Seguir até estreito Viu Tem muita gente Do sul Que mora para cá Viu Principalmente A Cauchada Que Desbravou Bastante Essa região aí Araguaína São Luís Belém Araguanã Marabá Centro Ó meu amigo Hernani lá Teve marabá Esse dia aí 40 dias fora da estrada Valeu Um abraço galera Tudo de bom Felicidades